Corinthians 2, Portuguesa 0 Eu estou aqui ainda na sala de imprensa da Neo Química Arena O Antônio Oliveira acabou de falar Achei muito bacana a entrevista do treinador do Corinthians Falando tecnicamente do jogo As perguntas foram técnicas e as respostas foram técnicas O Antônio Oliveira é bastante sério, inclusive O único momento em que ele brincou Foi quando um repórter perguntou para quem ele tinha mandado beijo Depois da vitória ele falou para a minha sogra Brincando, claro, por causa da história do Vitor Pereira Mas depois ele falou que foi para a família dele Que estava lá, enfim Foi o único momento mais leve da entrevista coletiva Nas demais respostas ele explicou a questão de dois atacantes jogarem juntos Do Matias Rojas ter entrado no meio de campo Do Rodrigo Garro, do Maicon, enfim Foram bastante coerentes as respostas do treinador Antônio Oliveira Minha avaliação, o Corinthians não jogou a partida do ano Não foi maravilhoso, mas deu para o gasto O Corinthians melhorou, deu para o gasto Seria uma vergonha não ganhar dessa equipe da portuguesa Que é muito ruim E o Corinthians conseguiu jogar o suficiente Para ganhar de uma equipe muito ruim O que não estava acontecendo antes O Corinthians estava jogando contra equipes muito ruins E estava perdendo Então, personalidade do Maicon na hora do pênalti Muito legal Ele teve muita personalidade Yuri Alberto, tranquilidade para fazer o gol Então algumas coisas positivas que a gente pode tirar E outras que eu posso falar mais para frente De repente, na live de amanhã, às 9 da manhã Aqui no podcast Mas que eu estou me lembrando agora Algumas coisas positivas que dá para a gente tirar Dessa vitória do Corinthians Importantíssima Aqui na Neoquímica Arena 2x0 na portuguesa, pessoal Ainda dá para classificar, hein?